Meu cadeiro, o daquilo! Os soldaques estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. A gente tem que mandar o seu contato para ele mesmo. Vou mandar ele para você. O que é isso, o Comodoro? Está na hora de mudar. 10, 20, agora o que você escolhe? Está na hora de ganhar. 10, 10, 10. O Adilha joga. O Adilha tem um Blackjack. 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 Vai, joga aí para tu vir. Ah, merda. Vamos lá, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Pelo amor de Cristo. Pois é. O Alex pudeu a sinergia. 39. Mas o Zé fala é barranho não, viado. Icaro, a gente quebrou a sinergia da mesa agora. Agora é só a vitória. Cara, que ele mudou muita coisa não. A gente tem parado de jogar, né? Mudou, pô. Baralho novo, sinergia nova, pô. Novo momento. Confia, Victor. Uns amigos. Cuidado de confiar, só, pô. Aí tem que mandar uma mensagem dizendo que ele conhece você e tá podendo... E tá negociando. Eu até ganharia, mas infelizmente tu tá vindo umas cartas ruins de aperto, mô. Eita. Ele não me dá esse set, porque ele não é doido. Tá vendo? Ah, pô, Jason. Já o quê? Possivelmente pode estar empatado, né? Possivelmente. Eu tenho 12, o que é o Zé para 12? Eu mando 7, meu patrão. Eu parei agora. Saiu 2, 3, 10 seguintes. 4, 10 seguintes. Renice, eu vou mandar um 8. Renice, eu vou mandar um 8. Não, não. O que é o Zé para 12? Tá bom. Tá bom demais. O Zé para 19, o Zé para 13, o que é o Zé para 13? Não, não importa. Você vai foder a mesa, velho. Não deu bom. Ó, foram 4, 10, ó. Do Kerb para cá. 4, 10, pô. E foda-se. Vou ter que colocar mais 25 aqui, velho. O cara não dá, não. Voltei. 100 reais, Vitor. Vitor não vai chegar... Vitor não vai chegar nem às 8 horas, não. Eu não vou chegar nem às 8 horas, não, Vitor. Não vai chegar nem na hora do robozinho? E agora? O Ronda de novo não jogou. O Ronda tá fudendo a mesa, velho. Vai ter que fazer o refil, Vitor? Rapaz, depende dele, né? Será que ele vai deixar fazer o refil? Vai. Deixa eu fazer o refil? Vai. Deixa eu não. Deixa eu não. Deixa eu não. Meu problema é o seguinte, o Jabu. O Ronda foi com a mesa, Vitor. O que? Ele me ajudou, senão ia ter um 15 ali. Ronda é meu parceria, velho. O problema, Jabu, é a segunda carta lá, velho. Eu vou ficar, velho. Eu vou ficar, velho. Eu vou ficar, velho. Aquele não tá com 20, não. 70 a 10 já saíram, já? Ok. Não, eu vou ficar. O Ronda é meu parceria. O Ronda é meu parceria. São tristeza da peste, né? Ele não tá com a peste, ele tá com o terra ali não. O Ronda é uma sequência, Pacheco. O Ronda é meu parceria. E o dealer tem o 24. Meus compliments para o Brasileiro. Qual foi a última vez que ele estourou? Rapaz, lembro não. Não lembro não, foi um bom tempo. Mas eu acho que a hora é agora dele chorar. Será? Será? Vou até colocar 75 aqui, só pra ver se ele estoura bem. Só pra ver se ele vai dar esse prazer, né? Se dei leite. Quem puxar um 10 é maluquice, cara. Aí, é só isso, Vitor. Pois é, dá aquela cantada de novo aí, Kevin. Tem pressa não, pô. O bicho não para, mano. O bicho só puxa ali, pô. É, o sindicato chamou, viu, Vitor? Não adianta sorrir, não. Não adianta ficar com a soezinha aí, que foder. Pô, é, rar. É a norma, velho. Já mandou a mensagem, já, viu? Regra número 1. Essa é a regra número 1. Começou a sair já. Deixa eu mudar essas regras aí, porque... O vídeo com 17, foi? Porra, por que o Ronda faz isso? O Ronda, cara! Pra me fuder, certeza absoluta. Pra fuder a gente, cara! Não é possível negócio desse, não? Ele, caralho, ele pegou todos os 10. E aí, Vitor? Caralho. Quer mais um? Quer mais um? Caralho. Porra, Ronda, vai tomando seu cu, cara. Não faço mais não, que eu tô sem nada, meu irmão. É, irmão, manda os 7, velho. Manda os 7 agora. Caralho! Tropa do 10 aí! Caralho! Não tem mais nada na mesa, não, acabou. Vendo aí? Aí, voltando aqui o jogo. Tem que jogar! Amigo, esse... Não tem mais nenhum 10 no jogo. Saiu tudo agora. Bicho, o Ronda agora deixou o coração... Apertado, velho. Foi, não? É. Foi simbora, ó. Quero pressionar ele, eu fui simbora, Ronda. Caralho, Ronda. Peraí, cadê o Ronda, velho? Saiu. Entrou a... Já foi embora já? Graças a Deus. Tchau, velho. Ganha bem, né? Só assim a gente consegue chegar até as outras. Entrou o tal do PK ali, ó. Mas sempre tem uma garapinha a mais, né, o Comodoro? Agora sou eu e você, meu gostoso. Meu querido Fernando de Boa. Deba. Nenhuma doera, meu querido Fernando. É porque eu fiz um boneco no New World, pô. Eu coloquei um chapéu e ficou igual um gaúcho, velho. Igual. Igual pra caralho, você não tem noção, velho. Igual, igual, igual. Eito no Willard's Hand. Eito no Willard's Hand. Esse cara aí, ele fodeu a mesa, né? Ele podia ter invertido. Cheetos. Ah, Vitor, aí é solicitar, né? Eu vou parar aqui pra te dar essa moral, mas aí é solicitar. Tu sabe o meu que é que o Med vai pedir lá? Ele vai pedir duas cartas, fica vendo. Hit on 3.30 e 6.16, agora. Qual é o seu próximo move? É, duas cartas, essa aí, mais uma, pum. Acabou, 21. Aí, Vitor. Aqui, né? Você tá capaz de o quê? Parei. Dobliou, Vitor? É, Jabu. Às vezes a gente tem que arriscar um pouco. Oh, yeah. Sometimes we need to risk a little bit, you know? Tá vendo aí, né? Bom dia, como é que é você? KK, obrigado. KK, o que é? Mereço, sua voz tá muito baixa, cara, mas a gente tá ali ouvindo, velho. Tá baixo. Tá baixo, ó. Tá baixo. É um avanço tecnológico. Não, a sua voz ainda tá muito baixa. Veja se na mesa você tem um controle de volume. Pra aumentar a sua voz. Fala pelo microfone. A gente tá ligado 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 pelo microfone. Vê aí se o... Porra, Vitor. Recuperou bem. Então, até quanto? Ninguém sabe, né? Tem que ter calma e tranquilidade. Pô, o que é, Tomé? Vê aí. Não, tá baixo demais, velho. Tá muito baixo, Mané. Tá, é. Tá, show. Não veja no Discord se não teve alguma mudança? Pode ser. Eu acho que teu Discord tá regulando o volume, velho. Mas eu não entendi por que ele quis fazer essa porra logo agora, velho. Ok. Tá ansioso, né, velho? O cara quer resolver logo, né? Quatro. É pedir demais, Jabu? Quatro assim, tranquilo. Não. Tá todo jeito é, né? Pode ver essa carta aí, né? A soma das duas não presta. Pois é, bicho. Falar um negócio, cara. Eu vou ficar. Eu não vou... Eu não vou estar brigando à tua, não. A soma aí não dá, não. Eu sou obrigado a solicitar aqui. Não vai ter como, não. Não. Fica tranquilo, cara. Duble a carga. Já pedi. Duble a carga. Duble a não dá mais, não, que eu já pedi. Só que não dá pra voltar atrás no... Coisa, não. Stand on 14, double down, live on one card only, and you have 19. Hit on 12. And you have 16 now. What's your next move? É, agora eu fiquei, tá bom. Stand on 16, stand on 30, stand on 19. Hit on 5, 15. And you have 15 on your hand. What's your next move? Stand on 15, dealer shows. It's 15 for the dealer. 19 for the dealer. We have... Não explode, não, cara. É, né? As vezes, as vezes a gente... As vezes a gente tem que saber a hora de parar, né? Cadê esse RMP, ele não tá aqui, não? Pra gente falar, bicho. Tem hora que a gente não precisa pedir, não, pô. A gente pode deixar. Deixa o cabo jogar, né? É, pô, é. Segurança aqui quer me expulsar. Joga com a mesa, pô. Cadê o RMP, alô? Não tem que falar, não. Cadê o RMP, velho? Esse bicho é de onde, bicho? Procura, mas eu já tava aí, já sentado, já. Já tava, já. Fazendo um clube de merda. Não tem mais bicho, obrigado. 2 para o dealer. Tá bom. Ah, né? 6 para 1, tá bom. Já é um troquinho. A menina? 12, qual é a sua decisão aqui? Vitor, vou esplitar. Vai, faz seu nome. Vou. Você tem 12, e você tem 19 agora. Qual é a sua próxima decisão? Agora é a hora. Você pega 19, double down, uh, esplita em 7, minha apologies. Ah, parabéns pelo seu mixpad lá. Vamos ver, você tem 17. 1,5. Oh, o que você gostaria de fazer aqui, em 17? 7,6, 1,5, vou fazer aqui. 7,6, 1,5, vou fazer aqui em 16. 7,6, qual é a sua decisão em 12? A gente só sabe quando dublia o... Double down em 12, 1,5, e você tem 18. 7,6, e 7,14, dealer shows. Tá cada vez meio puta, né, velho? É, esse é o problema, né? Desabouço, né? Vamos ficar tranquilo aqui, vamos ser amigo aqui. Viu aí? Se eu não tivesse pedido essa carta, a casa ia cair, ó. Só as amizades. Só os amigos, tá? Tranquilo, vamos aqui, bonito. Calma. Coração, dê um pretty flop. Cadê? Será que o teu homem tá em live? Tá não, né, velho? O tempo de beto é over, thank you. 2 na mão de deus. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. Estou aqui no 15. Estou aqui rápido. Antes de cortar o cabelo, só para lhe avisar que o Tomé... Ele tinha comprado o cabo do microfone, sabe? Ah. E aí ele comprou via delivery. Ele pagou o cara, ele saiu falando que ia instalar tudo. Até agora. Ele fechou a live falando... Não, vou instalar tudo aqui até agora. Sabe qual o foda do Merencio? É que ele deixou para fazer tudo no meio da live, pô. Ele poderia fazer no final de semana que ele está sozinho sem fazer nada. Então, né, velho? Meu amigo morcego. Merencio, né? E também lembrar que o intelecto dele é compatível com o seu, né? Então deve estar difícil para ele fazer esse tipo de coisa. Eu vou ligar para ele de novo, né? Fala para ele, pô. Diga aí, Vitor. Se ele quiser uma ajuda depois da castanagem, ajuda ele lá, pô. Agora, isso é o que eu vou fazer. Eu vou ligar para onde vai. Tenho na mão do dedo. Agora eu deixei ele cortar meu cabelo. Boa noite para vocês. Renilcio, eu vou te agredir. Eu não vou ser a Renilcio. Joey não tem dinheiro para jogar no lateral. Meu amigo, agora ele deixa 12x aí, Renilcio, não é mesmo? Agora, se eu quiser fazer uma doação daí para cá, aí eu vou botar no lateral. Você pode ir. 20 centavos no meio, tá bom? Alguém tem que botar o Renilcio na batalha. 18, já está na empresa. Calma lá. Calma lá. 18, já está na empresa. E aí, velho? Agora me tem uma dúvida, velho. Você está fazendo live agora? Você está com o olho choroso, né? Você está puto, né, velho? Eu imagino. Cara, eu vou lhe dar uma dica. Da próxima vez que você comprar equipamento novo, você não para live para poder fazer. Você pega um dia que você não está fazendo nada. Você fala, eu vou resolver. Não, mas não são apenas dois cabos. Existem mais coisas que vão faltar no seu setup para você fazer o que você está querendo. Entendeu? O pior é que eu comprei um cabo P2 P10 e aqui eu comprei um cabo P10. É só P2, só. Então, eu tive que sair e comprar no shopping um cabo P2 e agora eu estou tentando de novo. Ele está com o 14. Pois é, velho. Fica tranquilo. Da próxima vez a gente tenta resolver antes, né? Mas relaxa, vai dar bom. Tá? Boa sorte, tá? Nada, tá? De raiva, de raiva. Foi embora, de raiva. Briga da porra, mas conseguiu o 21 e o fim da festa é o 21, porra. Ela saiu o puto. Acabou! Fala comigo, meu parceiro. Qual foi? Olha agora. Aí sim, aí é homem. Aí é homem. Pra ser... É tu que é homem, viu? Não, eu quero nada, tu é duro. Pra ser um homem, Vítio, você precisa do quê? Da grandeza de homenino. Caralho. Caralho. Vou ficar quieto, vou ficar quieto. Meu Deus. Laterância. Se ele precisar, a dama, um 9. Qual o 9 é que eu vou parar? A dama já tinha saída, velho. A dama já tinha saída ali. Você já ganhou um pingo ali, né? É um pingo de ouro. Não vai estar... É. É só dubliar, velho. Tá pra dubliar não, velho. Dá pra solicitar tranquilo, né? Tá pra dubliar não, velho. Tá pra solicitar tranquilo, né? E também, congratulations por seu side bet. Será? Nós temos 14 agora. Qual é o seu próximo move? E, tio? E, tio, tá pra jogar. Caralho! E, tio, tá pra jogar. E, tio, tá pra jogar. Não, 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 não. Vai não, vai não, vai não. O vídeo fez uma trinta de dois. Já puxou duas vezes. Já puxou duas vezes. Já puxou duas vezes. Já puxou duas vezes. Aí, ó. Caralho. Não, porra. Era cumpinha, velho. Meu amigo. Meu amigo. Tem 10 não, né? Agora é o 4 agora. Aí, velho. O ex dele achou que ia rolar o quê ali? Só pra gente saber. Quase. Meu amigo, o bicho não... O bicho não tem um par mil colorido ainda. Tá bom, velho. É, deu pouca grana, né? Muito era, né? Vamos ter que pingar. Pingar aqui. Pingar acaba, velho. Não. Pode ser um múrgulo pra... Essa foto é muito boa. Vai tomar no cu, velho. Eu cheiro muito otário. Pingar. Calma. Eu tô calmo. Tô até desanimado. Tô até desanimado. Não veio uma lateral decente de falar assim, Nossa senhora, que lateral bonito, que lateral bacana. Aí. Aí, Vitor. Aí. Pingo, né? Pingo de ouro, mas... Não vi nada? Não, não, não. Se fosse um 4. Jabu, infelizmente, já boa. Duble. Fique em burger lá. Estou em 16. Double down on 8. One card only. And you have 14 now. What's your decision here on 14? Rapaz. Jardim 7, meu irmão. Jardim 7. Rapaz. O que você gostaria de fazer a próxima? Como é que poderia ser esse AIS aí antes, né? Cara, eu era. Com os amigos ficarem tranquilos, né? Vitor, você só sobreviveu. Já deu 8 horas. Tem que dubliar. Tem. Tem. Zabuuuço. Zabuuuço. Boa, badinho. Pato! Pato! Sai e volta, caralho! Sai e volta, pelo amor de Deus! Já cheguei, metendo e vou ter sorte, velho. Seu microfone mudou. Tá como se fosse a câmera. Peraí, eu acho que é a câmera. É no Discord. Meu amigo. Não, Marbetis, thank you. Tá vendo aí? Tem hora que tem hora, né? Coração deu aquela apertada, né? Pra ficar tocando aí, né? Muita nervosa, muita coisa. Aí, Jabu, tá ligado. Tá, melhor. Agora tá de boa, né? Agora é dubliar. É, e entre você não, Vitor? Não, calma aí, pai. Vai com medo, desculpear? Keké. Oi? Oi, Keké. Oi pra minha irmã, Keké. Eu tô vendo aí, mas eu vou fazer o quê? Não tem que não ter, pô. Isso é nightinho, né? Você tem que arrumar uma batata pra mim, pô. Você tem que arrumar uma batata pra mim, pô. Você tem que arrumar uma batata pra mim, pô. Calma, espreita. Bicu? Don't worry. O quê? O Jabu tá achando uma casada por aqui. Ui? Ui, ri, 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 ri. Já botei alguém. Usou uma aliança por aqui. Você tá aqui. Não, rapaz. Eu tô jogando com meus amigos. Vem pra lateral, Vitor. Tem interesse aí, bujabu. Não, eu acho. Eu quero que eles ganhem dinheiro, Patinho. Tá esperando o Vitor casar pra pegar ele? É doido, não. Não, pera aí. Aí é foda. Aí é foda. Mesmo comer é foda, pô. O interesse aí é porque tem aliança. Agora sou eu e você, meu gostoso. Galvatron, obrigado pelo seu sub. Obrigado pelo sétimo mês, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Richard, obrigado pelo seu segundo mês. Tamo junto, meu gay. Patinho, os caras procuram o tal de Felipe. Nem sei quem é. Sou o Jabu? Diego, né? Diego? É Diego. Alex. Vitor, 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 Vitor. Olha o oitinho, olha o oitinho. Aí pega no... Faz um perfil no Tinder e bota morenho. Eu não vou mentir, não. Mas dá pra pedir uma instrução aqui, vô. Ei, morenho, Tropicana. Esse cab não pediu. Você pediu? Não, o cab, o seguro dele não vale a pena, não. Porque ele ganhou muito na lateral. Faz tanto tempo que eu não vejo isso, não, velho. Porra, eu não sei. Porque, ó. Olha a última vez que sai um 10. Na mesa. Você vai dubliar, né, Vitor? Dá não, dá não, dá não. Por que você não pode dubliar, não? Eu vou manter, eu vou manter, velho. Eu vou manter. Se você pega um 10, Vitor. Você fica com 19, meu amigo. Não, eu já ganhei, né, Vitor. Vamos ver o que nós temos. Você tem 18, e 18 também. Pois é, olha lá, ó. E agora? Vamos ver o dubli agora. Qual seria? Qual seria o seu dubli aí, ó? Vai vir pro Renilson, né? Manda um 8 agora, um 8, um 8. Aí, ó. E aí, Jabançoar. E aí, Vitor? Perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro, Vitor? Mas é foda dubliar com 19 é pegado, velho. Tem que ter uma coragem de dar um... O foda é que ele tá com mais, né, velho? Se ele tivesse com outra carta, era um dubli safe, safe. Mas ele não tem nada ali, não. O Bruno, ele é todo mesmo, né? Tomou um 12. E um 16. Eu não entendo o que ele quer fazer com esse dubli aí, não, velho. Perde no 12. Ele tinha feito 18, se ele só perde. Perde no 12. Põe aí, 16 aí. Dois, 16. Vai parar aí. Tá bom, é, tá tranquilo. Ele tá confiando demais que o bicho vai estudar. É, pois é. Ele salvou a mesa, tá? Vamo, vamo, vamo ver, né? 16, as well, dealer shows. It's 616 for the dealer. Pô, meu pai. Salvou a mesa pra caralho. Salvou. Salvou a mesa, né? Tu salvou. Salvou demais, né? A sorte foi a lateral. Foi que salvou, meu irmão. Tem que pingar, né, burro? Pingou? 150, então, vai? Surte sua. Tem que agradecer pra gente Que tu até essa hora Tá com 500 conto no bolso aí Essa hora já Exatamente Pra segundo refil já E quase Indo pra terceira já Não é pra terceira essas horas Tô fazendo montagem Uma parada pra você aí Muito importante Aí para, né? Tem que fazer não Tem que mandar um C, há um, leva pra tu O WhatsApp aí que é muito pesado Muito porquê Estão no 14, estão no 20, estão no 20 Estão no 17 Estão no 17 Estão no 17 também O que você vai fazer aqui Estão no 15 Estão no 15 Está no 15, estão no 16 Ah, paga, velho. Isa Boost. Os caras aí, velho, não tem nada a ver. Pô, de novo, o cara puxou um ar, bicho. Não é possível, né? Dá não, dá não, velho. Dá não, pô, dá não. Mas que é isso? Para, pô. Isa! Tá, monstro pra caralho. Vou ter que pingar agora aqueles 150 na mesa. Vai ser 200 na mesa? Vai ser 200 na mesa? É, tem que ser, né? Infelizmente foi um amigo que o Renício falou, ele que é o detentor do robozinho, falta 15 minutos, não sei se ele conseguiu ligar o robo antes. Não, moro, Betis. Vou até mais. Quem peça o robo aí foi o seu amigo Paulo, vi. É. Best of luck. Aí, ó. Calma. Ei, liguei o robo agora, viu? Liguei o robo agora. Não, beleza. Deixa eu usar isso. Aí, tá, porra. Se ele te der uma dama... Uh, tá bom, tá bom, tá bom. É... 60 real? 60, né? É bom não tá, né? Por que essa porra, não? Tá bom. Bom não tá. Deixa ele brigar, Victor. O problema é que quando ele briga nesses reais aí, é uma só, uma carta só pra foder o mundo. Não, já burro. Não. Tá tranquilo. Bom. Eu vou ter que solicitar. 4 já parou, né? Pega, peça que o robo vai garantir, pô. Essa vai dar boa, quer. Fica, fica, fica. O robo garantiu. Eu tô acreditando no robo, pô. Vamos com o robo. O robo falou. Essa aqui foi até menino, pô. Dá não, velho. Tá. Você ia pedir, foda. Cadê o cachorro, véi? O robo só falhou com o dono só, véi. Eu compro o dono Okidoki, você tem 18 moçadas por mim. O canal, eu acho que o endereço é 5,15 para o dono. 15 para o dono, 20 para o dono. Aí, ó. Olha o split aí, ó. Obrigado, Lobby, por brincar. É bom, o bicho, o bruno, ele tirou o 21 do bicho ali. Ah, vou fazer maluquices. Vou ter que repetir aqui, véi. Tem que repetir. Aí, maluco. Tem que ser. Vou ter que dar uma pequena pingada aqui, ó. E ele tá com a desgraça, ó. Ele tá aqui. Não, mano, Betis, best of lucks, vai ser no robo. Se eu empatar com ele e ganhar todas as laterais... É o goleiro do Marrocos, pô. Eu tô feliz. Bicho, tem três chances aí, ô Jabonso. Três chances, véi. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom, tá bom, viu. Tá bom. Ele podia ter... Ó, vou ser sincero. Esse AIS que ele jogou em tudo, ele podia ter jogado em mim. Eu acho que ele jogou no reinício, ele podia ter jogado em você. A gente fazia 25x de cada um no lateral. Se esplitou, Vitor. Tem que esplitar, véi. É sindicato, véi. É sindicato pra caralho, véi. Oi? Ô, Vitor, olha que o ato aí. Aqui é o que se lasca com o seto, né? Pra fazer com o seto, né? É uma vez só, pô. Pelo usar mil. Tato, mano, cú, pô. É, é. Relaxa que alguém vai fazer isso aí, véi. É o quê? Alguém já vai fazer isso aí no momento, véi. É só isso aí, ó, pô. Não, faz um não, pô. Não, pode ser assim, não. Vai ter que mostrar, Vitor, pra galera. Ó, dá um trabalho a pô aqui. Boa, R$17,15. Com quinhentos contos. Meu Deus do céu. Filho de uma p***! Pariu! P*** que pariu, Vitor. Tá só, vós tá baixa, Mereço. Mereço! Mora pra acabar, véi. Pelo amor de Deus, Mereço. Por que 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 tem isso, Vitor? Mereço. Eu não entendi pra ser espirito ou não, Vitor. De boa. Ou tu compra essas matérias aqui com você aceita a devolução. Vixi, eu sou... Deu um soquinho no vento agora. Ficou puto, tá? Ficou puto. Tem que explitar, véi. Ali é doble-ais, pô. É doble ou nada, Vitor. Agora, Merencio! Vai ter review, Vitor. Vai ter review. Vai ter... E aí, Vitor. Não é porra nenhuma, né, mano? Foi, foi, foi. Agora tá me ouvindo bem. Agora tá me ouvindo bem. O Mereço comprou esse negócio aí, Vitor. Tem aceito da devolução, não? Rapaz, véi. Agora ele... Parece que ele acertou. Chamou o técnico lá. Sabe o qual foda do Merencio? É que ele fez o bagulho mais escroto. Ah, lá vem. O que que eu fiz? Você pegou os equipamentos pra trocar no meio da transmissão. Parou a live pra poder fazer uma manutenção, pô. Também. Eu achei que era dois cabos, cara. Não. Eu achei que era clicar ali, clicar ali. Não, beleza. São dois cabos, Merencio. Mas o foda é que entre esses dois cabos e tem você. Sim. Ah, porra. Não dá, porra. Caralho. Eu não preciso da espadação. E se você não quer que eu venha aqui, eu não sou bem-vindo, eu tenho um foda. Não, porra. Eu, quando vou mexer no PC, o meu final de semana? Porque se eu fizer merda, eu tenho um dia inteiro pra resolver, pô. É, porra. É, porra. É, porra. É, porra. É, porra. É, porra. É, não. É, não. É, não. Eu vou te fazer demais. Ó, mano, fudendo a mesa aqui. Bruno, não precisa pedir, não. Deixa o meu Deus. Eu também. Eu vou te defender aqui, Tomé. Vou te defender. Eu vou te defender. Vou te defender. Vitor, cala a boca. Nem é você que mexe no seu computador. Você é burro. Só um moleque tá numa igreja, Tomé. Toma. Toma, Vitor. Você é burro. Você é burro. Eu sou burro. Eu sou burro, Vitor. Calma. Meu nome é Joel e tem dois metros de altura e duzentos quilos. Vitor. Vitor. Não age na emoção, não. Jogue com calma. Jogar com calma. Não pode se lascar. Tô querendo. Vinte e cinco, Vitor. Atualmente, trinta e nove. Vinte e cinco, Vitor. Tá pobre, vitor. Perdeu tantas. Tô, perdi já. Vamos voltar pro duzentos. Bora, vamos jogar menino. Vamos voltar pro duzentos. A intenção é essa. Ele tá estressado, velho. Eu não vou resolver.